É hora de começar, o primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3 Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3 Vamos começar o jogo Aê, ficou o pianinho É o cabelinho Brincadeira louca, ninguém pode mexer Mas com essa batida todo mundo vai querer Atenção, Tik Toks, desafio tá lançado Mostra no Brasil, ninguém pode ficar parado Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4, eliminado O idiota já saiu Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Batatinha Frita 1, 2, 3 Jogador 3, 2, 4, eliminado O idiota já saiu O idiota já saiu O idiota já saiu O idiota já saiu Brincadeira louca, ninguém pode mexer Mas com essa batida todo mundo vai querer Atenção, TikToks, desafio tá lançado Mostra no Brasil, ninguém pode ficar parado Batatinha, frita, um, dois, três Batatinha, frita, um, dois, três Jogador, três, dois, quatro, eliminado O idiota já saiu Batatinha, frita, um, dois, três Batatinha, frita, um, dois, três Batatinha, frita, frita, frita Jogador, três, três, quatro, eliminado O idiota já saiu O idiota já saiu O idiota já saiu O idiota já saiu Game, 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 cano, vinte Legenda por Sônia Ruberti